Olá Pessoas! Bom, hoje é um dia de semana e eu não estou com a Detraca, eu estou com a Grandona, estou com a Harley. Estou com a Harley porque depois do trabalho eu vou passar, na verdade eu vou numa feita de missagem de um amigo meu, para quem não sabe ver missagem é a abertura de uma exposição de arte e tem um amigo meu que faz parte de um grupo de artistas que a gente costuma debater, discutir ideias e tal, ele está expondo no Barco Virgílio, parece que é bem bacana, o trabalho desse amigo meu é bem bacana e, enfim, se puderem dar um pique no Barco Virgílio para ver o trabalho do Luciano Zanetti seria legal. Estou com a Grandona porque toda vez que eu encontro com a patroa eu faço questão de ir com a moto grande, não porque eu sou chique, não porque eu quero que a maçã seja chique, mas porque essa moto aqui, na cidade de São Paulo, para os carros pelo menos, ela acaba quase que sendo sinônimo de segurança. Então, como eu já disse e digo sempre, o pessoal de carro respeita pra caralho esse veículo aqui, então é muito raro eu tomar fechada, enfim, o pessoal escuta a moto passar, porque ela é barulhenta pra cacete e ela é grande, então o neguinho acha que, sei lá, que eu sou bacana, que eu tenho grana, então o pessoal respeita mesmo. Sem contar que é mais confortável, né, pra ela. E eu me preocupo com isso porque, na verdade, quem fez a escolha por andar de moto fui eu, né, não foi ela, ela é a dona patroa, né, que anda comigo, independente do veículo que eu tenho, até como eu andaria com ela, independente do veículo que ela tivesse, né, então, abre o farol! Então, como ela não tem escolha, né, andando comigo, se não andar de moto, que bom que na vida as coisas deram minimamente certo pra eu poder garantir uma margem maior de segurança pra aula, né, eu confesso que eu me sinto muito mais tranquilo quando eu ando com a motoca, com essa motoca grandona e ela na garupa. Bom, antes de ir pra ver a mensagem desse meu amigo, eu tô indo numa reunião, né, é, pra quem acompanha, né, o Matovlog, algumas vezes eu, né, enfim, comentei que a situação do trabalho não tá muito bacana, né, é, enfim, será uma reunião com cliente e tudo e tal, e as coisas não tão muito fáceis, eu particularmente acredito que, é, ao mesmo tempo que será uma reunião, né, de construção e tudo, é, o que vem pela frente eu arrisco fazer algumas previsões de que não, não que eu queira que seja dessa forma, mas, buraco do caralho, não que eu queira que seja dessa forma, mas tudo indica que, de fato, 2012 será um ano muito, muito complicado. Enfim, quanto a isso, ok, né, sei lá, às vezes quando eu penso nisso, na verdade, eu, ao longo da minha vida, eu construo um conceito de, quando alguma coisa acontece na minha vida, é, independente do que seja, de qual natureza seja, eu sempre tento pensar que pra aquela situação existem coisas boas e coisas ruins, pra tudo, né, e tento analisar assim, as coisas boas, opa, e as coisas ruins, por exemplo, é, ter uma Harley, né, ter uma Harley tem coisas boas e coisas ruins, pra mim, claro, né, assim, qual é a minha situação, eu não sou milionário, né, enfim, não tenho grana sobrando, mas tenho uma Harley, opa, e, mas tenho uma Harley, né, coisas boas e coisas ruins, então, quais são as coisas boas? Não, as coisas boas é que, poxa vida, né, eu realizo um sono, é um prazer andar com essa motoca, né, ela tem um torque absurdo, né, enfim, ela é bonitona, tal, né, tem toda a segurança da segurança, né, de andar com a minha namorada e me sentir mais seguro, e, consequentemente, ela ficar mais segura, né, então, poxa, coisas muito boas, né, pegar estrada, é prazeroso, né, a moto sem torque, tudo, então, é, é, é bastante prazeroso, coisas ruins, né, coisas ruins, a, a manutenção da moto é cara, né, é, pelo fato de não ser um veículo, é, popular, é, cara, não dá pra andar sem seguro, porque se eu perco esse veículo, puta que pariu, pra muita gente pode não fazer diferença o valor desse veículo, mas pra mim faz uma diferença gigante, né, então, tem que pagar seguro, né, é, parte de manutenção, né, pô, vai, pneu, abre um farol, pneu é caro, enfim, qualquer lâmpada que queima, uma lâmpada traseira, por exemplo, puta que pariu, custa 13 reais, assim, qualquer lâmpada, qualquer lâmpada, de qualquer outra moto, custa 6, o dessa, custa 13, né, e, e, I will fall! Então, assim, coisas boas e coisas ruins, né, é, isso, sei lá, me vem, um aspecto pessoal da minha vida, né, que eu vivo com, com, com a minha namorada, é, é, e a gente conversa bastante sobre isso, é, por exemplo, é, ter filhos, né, acho que existem coisas boas e coisas ruins de ter filhos, né, eu acho que, enfim, né, coisas boas, né, meu, deve ser uma felicidade do caramba, você vê uma criança crescendo, amar incondicionalmente, um serzinho, ele se desenvolvendo, aprendendo, deve ser um barato, sabe, deve ser um barato dormir com um bebezinho, entendeu, deve ser muito legal, é, ver teu filho adolescente virando gente, tomando rumo na vida, sabe, ver as primeiras conquistas profissionais e efetivas do teu filho, deve ser bacana, deve ser legal mesmo, né, e a parte mais legal é amor incondicional, ficar de lado, o pessoal passar mais fácil! Mas ninguém quer passar mais fácil! Bom, continuando, né, então essas são as coisas boas, deixa eu ver aqui pra esquerda, que o busão vai pra direita, e, coisas ruins de ter filho, acredite, né, então, né, velho, é, sabe o mato? Você vai ter que tomar muito mais cuidado com esse veículo, né, porque você sabe que tem um pequeno que vai depender de você, e se arriscar da forma como você se arrisca, não vai ser muito bacana, né, Então, por exemplo, eu fumo, né, então eu não vou mais poder fumar perto da criança, na minha casa, numa boa, vou deixar de investir dinheiro em algumas coisas que eu gosto, pra investir dinheiro na escola do moleque, Enfim, vou me preocupar o resto da vida com o bem-estar da criança, o resto da vida enquanto eu existir, né, com o bem-estar da criança, com o bem-estar do adolescente, com o bem-estar do jovem adulto, né, com o bem-estar do adulto, Enfim, coisas ruins, coisas ruins de não ter filho, é, abriu o farol, coisas ruins de não ter filho, acho que é a última, é, quando eu ficar velho, né, se eu e a dona patroa ficarmos velhos, juntos, sem crianças, muito provavelmente, é, a nossa velhice vai ser bem solitária, não que ter um filho garante companhia, mas, enfim, a gente vai meio que, um olhar pra cara do outro e seguir sozinho a vida, na velhice. Penso a mesma coisa pro trabalho, né, é, acho que, sei lá, teve um, 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 acho que esse ano que passou foi um dos melhores anos que eu tive, né, eu, em frente a alguns projetos específicos, né, e, acredito que, eu, particularmente, né, embora, muita gente diga que não tem nada definido, eu, particularmente, acredito que tem um ciclo que tá acabando mesmo, e, e, coisas boas e coisas ruins, né, o que é ruim é que toda a parte de segurança, né, que, que eu imaginava que eu conseguiria ter, ou, pelo menos, desejava mais uns dois, dois anos, pelo menos, minimamente um ano e meio, eu não terei, né, assim, o que eu pretendia fazer nesse um ano e meio, dois anos? Opa, tá apertado! E é, investir na minha carreira, fazer um curso de mestrado, com um pouco mais de, de, de calma e tudo, dado, como, dado, dado, dado que tá acontecendo, eu acredito que não vai rolar esse curso de mestrado, e, consequentemente, eu acho que não tão cedo eu vou conseguir mudar de carreira, né, porque eu queria parar de fazer o que eu faço pra ganhar dinheiro e começar a dar aula, né, pra mim faz mais sentido, mas, creio que eu vou ter que esperar um pouco mais, porque não é o momento, é, não vou ter grana, né, pra pagar um mestrado, simples assim, e, eu acho que tem, tinha alguns planos, tava fazendo com, com a dona patroa, de, 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 eventualmente, é, morar junto, né, ter uma certa, abrir o farol, ter uma certa folga, né, acho que todos eles caíram por terra, ou, eu acredito que eles caíram por terra, e, a gente vai ter que segurar um pouco mais, e ver o que que acontece com a vida, o que que acontece no próximo ano, e no ano depois, enfim, é, essas são as coisas ruins, né, coisas boas, né, o que, o que, o que, o que pensado, nesse sentido, coisas boas, então, o mundo se abre, né, assim, o mundo pra prospectar outros clientes, ou, enfim, investir em outros projetos, né, que talvez eu acredite mais, é, enfim, possibilidades se abrem nesse sentido, né, o lance é, é, não ficar parado, o lance é, não se deixar bater por essas coisas, então, é um momento que, de fato, eu tenho pensado muito, né, em coisas boas e coisas ruins, e tenho tentado aplicá-las, né, pra que, pra que as coisas passem a fazer um pouco mais de sentido em momentos críticos, eu acho que, pra relacionamento afetivo, também é a mesma coisa, né, acho que, é, eu não, eu digo isso e penso isso pra mim, mas eu acho que, penso que isso serve pra todo mundo, assim, né, é, quando você ama alguém, alguém e é malógamo, assim, eu acho que existem coisas boas e coisas ruins, né, é, quando você não ama ninguém e é polígamo, ou quando você ama muitas pessoas e é polígamo, tem coisas boas e coisas ruins, né, quando você anda de carro, tem coisas boas e coisas ruins, o meu dia de hoje tem coisas boas e coisas ruins, né, uma coisa ruim é, talvez, participar dessa, enfim, é uma impressão minha, mas talvez, participar dessa reunião, uma coisa boa é que eu vou sair daqui encontrar minha namorada e prestigiar um amigo meu que tá expondo, é, acho que pra tudo na vida tem, tem coisas boas e coisas ruins, e depende do nosso estado de espírito, é, atribui mais peso, as coisas ruins e as coisas boas, é, particularmente, eu acredito que é muito mais bacana, é, a gente atribuir mais peso pras coisas boas, porque, cara, quando a gente fica atribuindo peso às coisas ruins, puta que pariu, a vida vira uma merda, porque, absolutamente, todos os aspectos da vida, é, tem coisas boas e coisas ruins, todos, todas as situações da vida, todas as escolhas que a gente faz na vida, todas elas, tem coisas boas e coisas ruins, né, e eu acho que é uma questão, é uma questão de escolha, sim, da gente escolher que tipo de visão a gente quer ter, sabe, é, enfim, e tentar viver com isso, e tentar absorver isso da melhor forma possível, obviamente, eu indico, e acredito que, pensar em, em situações e, enfim, escolhas, pensar sempre do lado bom, né, ou do lado positivo, a nossa existência é melhor, a vida fica mais fácil, a vida fica mais leve, e, fica mais gostosa, tudo bem que, enfim, você pode não acreditar nisso, e, e, e tá beleza, mano, não tem problema, nós existe, e nós tem isso diferente, e tá tudo certo, e, enfim, eu acho que é isso, galera, vou, tô chegando, deixar a moto no estacionamento, tem uma coisa, coisas boas e coisas ruins, deixar no estacionamento, não, banca, não me preocupo muito, o rolou aqui, o estacionamento, ele, independente de eu deixar a moto lá, ele não tem seguro de moto, e, e é caro, então, tem que deixar a moto no estacionamento, e, enfim, antes de deixar, eu agradeço, agradeço a todos que estão participando do canal, é, do motor vlog, acompanhando as tripulinhas, se divertindo, comentando, é, muito bacana, muito legal mesmo, e, é, é um estacionamento de um banco, mano, os caras ganham dinheiro com a conta, os caras ganham dinheiro com a conta, e, agora, tudo ganhou de dinheiro, com os caras, que, para o carro, aqui, para a moto, aqui embaixo, certo, mano, enfim, e é isso, galerinha, abraço, caralho, não tem ninguém aqui, ué, 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 sei lá, sei lá, não tem ninguém aqui, eu vou roubar um carro, Eu vou para a moto e roubar um carro Para a moto e toca Enfim Carlos burro, vai foder o espelho da moto Enfim, mesmo não tem ninguém mesmo Caralho Meu, cadê o carro, mano?